Olá, tudo bem? Meu nome é Renan, seja muito bem-vindo ao 14º episódio da nossa série de prévia, uma série de aquecimento para o Campeonato Mundial do ano de 2016. Estamos há poucos meses do Campeonato Mundial e aí a gente já está aqui naquele clima de aquecimento, mais ou menos, para a gente ver o que pode ou não acontecer entre o embate dos dois protagonistas, quem são esses dois? Desafiante, CJ Kajakin, o russo que venceu o torneio de candidatos no início desse ano, contra, desafiando, o atual Campeão Mundial, Magnus Carlsen, que já defende seu título, já venceu duas vezes o Campeonato Mundial e aí agora vai para a sua terceira disputa tentando manter o seu título. A partida que a gente vai ver hoje aconteceu em novembro de 2010, então no final desse ano vai fazer seis anos que essa partida aconteceu, e aí essa partida foi jogada no torneio, no Campeonato Mundial de xadrez, só que no formato Blitz, tá? Então essa é uma partida Blitz, uma partida de três minutos com dois segundos de incremento e CJ Kajakin com as peças brancas, Magnus Carlsen, portanto, com as peças negras, ok? Então, vamos dar o início aí, nossa partida, sem muita demora, temos E4, Magnus Carlsen responde com E5, então vamos ter um jogo aí de peão do rei, temos cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, o russo, CJ Kajakin, escolhe, portanto, a abertura espanhola, ok? Abertura Rui Lopes, seguiu A6 até aquela linha padrão, tá? A6, muito popular e muito utilizada, muita gente tem se tornado cada vez mais a variante Berlim, com o lance cavalo F6, tá? É muito popular por oferecer grande chance às negras, essas negras igualam o jogo muito rapidamente, quando as negras querem lutar por um empate, por exemplo, ela pode ser uma excelente pedida. Seguiu A6, e aí temos bispo A4, até aqui a linha principal, a linha padrão, temos cavalo F6 depois disso, tá? Rock, as brancas nos importam muito deixar cair o pinhão aqui, porque elas se recuperam facilmente, temos bispo E7, torre E1, B5 atacando o bispo branco, bispo B3, e aí D6. Bom, muito de uma linha que tem ganho, que tem ganhado, né? Boas, tem ganhado muito prestígio nesses últimos tempos, é quando as negras jogam, quando as negras fazem o Rock, tá? Nessa posição, e aí depois de C3, por exemplo, elas podem vir com B5, esse gambito aqui, tá? O contra-ataque da inicial contra-ataque Marshall, tá? É muito popular, nos últimos tempos, tem sonado cada vez mais popular, as negras oferecem o pinhão pra conseguir um ataque muito forte, então, é uma atleta interessante também. Porém, pra evitar isso, depois de bispo B3, o Magnus, que fala assim, ó, não quero jogar, não quero ir pra essas linhas do contra-ataque Marshall, jogar D6, então, que aí segue, né? Vai tendo padrão. Temos C3, Rock, por parte das negras, e depois de H3, a gente tem Cavalo B8, uma alternativa curiosa, né? Cavalo B8 é um lance que volta ao desenvolvimento do cavalo, ele se contrapõe a um dos fatores, né? Uma das linhas do que fazer na abertura. Na abertura, defende-se o desenvolvimento das peças, né? E aí, e o desenvolvimento rápido das peças, inclusive, não apenas o desenvolvimento, mas o desenvolvimento rápido, tá? E aí, essa variante, que é a chamada Variante Braier, tá? Dessa defesa pelas negras, a Variante Braier, elas voltam, elas recuam seu cavalo de modo a posicioná-lo nessa casa aqui, na casa D7, tá? Elas vão posicionar o cavalo na casa D7, de modo que suas peças ganhem maior mobilidade, como, por exemplo, trazer esse bicho pra cá, enfim. Mais ou menos essa é a ideia, como a gente vai ver. É uma Variante que também tem se tornado popular, tá? De acordo com a teoria, tem ganho muita teoria nesses últimos tempos. Enfim, vamos ver o que seguiu. Temos D4, lutando pelo centro. Como eu disse, Cavalo de BD7, colocando seu cavalo numa casa supostamente melhor. E, além disso, também não deixar o cavalo aqui na frente, né? O cavalo aqui, onde ele ficaria ruim, na frente do peão de C7, de modo que agora o peão pode avançar, tá? Temos Cavalo de BD2, Bispo B7, desenvolvendo o Bispo. Bispo C2, Torre E8, A4, tentando desafiar aí os peões. Temos Bispo F8, essa é uma ideia também muito popular dessa variante. Trazer o Bispo de volta pra sua casa padrão. E, muitas vezes, inclusive, tá? Muitas vezes, acontece também de acontecer o avanço G6, e aí trazer o Bispo pra cá, pra essa casa G7, tá? Onde ele pode acontecer o posterior fianquete do Bispo. Também é uma ideia cada vez mais comum. Seguir o Bispo D3, colocando o Bispo aqui. Perceba quantos lances de Bispo as brancas já fizeram, né? O Bispo já veio pra cá, pra cá, pra cá, e agora pra cá. E ele ainda vai voltar de novo pra cá. A gente vai ver, então, muito tempo perdido em cima desse Bispo. Temos C6, tá? B3, apoiando seu peão aqui. Dama C7, conectando as torres. Temos Dama C2 também, de modo que agora só falta o desenvolvimento desse Bispo aqui de baixo. E aí temos torre de AC8. Magnus se recusa a jogar, né? Esse avanço G6, tá? Que é bastante comum, como eu disse. Mas, com outras ideias, né? Lógico, trazendo sua torre. Essa coluna C, frequentemente, vai ser aberta mais pra frente. Então, sua torre já vai ficar aqui, ocupando a coluna aberta, ganhando atividade, tá? Temos Bispo B2, dando a desenvolvida aí no Bispo. Tá? Temos Cavalo H5, de modo a melhorar a posição do seu Cavalo, né? Vindo pra essa casa aqui, de F4, que é uma casa excelente pro Cavalo. Uma casa que ele pode exercer o seu domínio central. Bispo F1, olha só, como eu disse, de novo, o Bispo fez uma manobra da peste. Saiu andando, veio pra cá, pra cá, e voltou pro mesmo canto. Tá entendendo? Eu acredito que, mais pra frente, esses lances excessivos de Bispo pode ser... Pode ter contribuído, sim, pra as Brancas ter perdido alguns tempos, né? Tempos, podendo ter sido primordiais, talvez. E aí, as Nígras acabam conseguindo a vantagem depois de alguns lances, como a gente vai ver. Temos Cavalo F4, colocando Cavalo no excelente casa. B4, tá? Meio que dando a evitada nesse avanço C5 por enquanto. Mas temos Cavalo B6, de todo jeito. E aí, o Cavalo ameaça capturar aqui. O Peão. Então, temos Peão tomou o Peão em B5. C tomou em D5, tá? Abrindo a coluna C, não deixando abrir a coluna A, onde é a Torre das Brancas, agora é que ganhariam certa influência, né? Temos algumas trocas no centro. Peão tomou o Peão em E5, Peão tomou o Peão em E5. E aí, você percebe com essa última troca, que os Bispos das Negras começam a ganhar mais mobilidade, né? Agora já não tem mais Peões aqui na frente desse Bispo, tá? Esse Bispo aqui vai estar pronto para vir para o jogo já já. A gente vai ver. Temos Dama B1 por parte das Brancas, tá? Por parte do Kayak, hein? Torre de CD8 faz, ó... Não, caramba, para que eu vou deixar a minha torre aqui por enquanto? Não está aparecendo muito, né? Tem uma coluna aqui aberta, então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar a minha torre nessa coluna aberta, né? Ele coloca. Temos G3, de modo a perder, né? Ou perder ou ganhar, não sei. Gastar mais um tempo com o Bispo desenvolvendo o Bispo agora em G2, perceba isso. Temos Cavalo E6, voltando seu cavalo, lógico, ele está sob ataque. H4. E agora, Cavalo A4, esse lance é muito interessante. Por que esse é um lance muito interessante? Ah, e por que eu vou trocar o meu Bispo aqui? Lógico que não, né? Não é só por isso. Não tem essa intenção necessariamente. Trocar esse cavalo no canto, que ele é teoricamente ruim para esse Bispo. Esse Bispo não está fazendo praticamente nada aqui. Na realidade, esse lance é bom porque ele pressiona cada vez mais o peão atrasado aqui de C3, né? E aí, isso vai fazer... As negras vão basear o seu jogo em cima desse peão C3, como a gente vai ver. Temos torre A3 defendendo o peão por enquanto, mas aí tem torre D7. Aí você faz, poxa vida, as brancas estão passivas, né? Esse cavalo aqui faz com que as peças fiquem na defesa desse camarada. E aí, as brancas estão basicamente com isso, né? Com peças passivas. Esse cavalo aqui está fazendo o que aqui? Ah. Esse cavalo está fazendo o que aqui? Ah. Tipo, o Bispo aqui vai melhorar a posição quando? Está entendendo? A maioria das peças brancas passivas defendendo outras peças. Enquanto isso, as negras vão ter tempo para manobrar um pouco mais suas peças. E eles têm maior liberdade para manobrar do que as brancas. E aí, manobrando devagarzinho, vão chegar na posição excelente. Bom, então, seguiu. Bispo A1. Quero dizer mais ou menos assim, ó. Vou, vai, meu Bispo vai permanecer aqui, tá? Não vamos trocar não, também. E aí, torre D8. As negras vão aproveitando, lógico. Dobrando suas turres aqui, pressionar cada vez mais. E por aí vai. E aí, cavalo atacado duas vezes, né? É vantajoso trocar uma torre por dois cavalos. Nesse caso, então, o que a gente vai fazer? Defende, né? A dama vem, defende aqui em A2. Então, peças brancas cada vez mais passivas defendendo, só defendendo. Temos cavalo B6, voltando, de modo que ele possa ser reposicionado. Temos Bispo H3. Dá uma leve cravada aqui no cavalo. Porém, isso é resolvido rapidamente com torre D6. Temos dama C2. E aí, agora, cavalo D4, né? E se lança esse dama C2, eu não sei necessariamente se ele é o melhor. Por quê? Porque ele permite, lógico, esse cavalo D4 aqui, né? O cavalo fica no centro. E aí, não vale tomar o cavalo agora, porque a sua dama, você tá perdendo sua dama. Então, não é muito vantajoso. A dama sai, dá cravada, né? Pra B1, lógico, o cavalo tá atacando a dama. E somente agora, cavalo, toma o cavalo em F3, cheque. Temos cavalo, toma em F3. Torre D3. E aí, a torre se infiltra. A gente pega mais um camarada aqui, mais um atacante, né? A pressão continua nesse cara. E agora, a gente tem também o... No caso, o cavalo sendo atacado. Seguiu o bispo G2, tá? Cavalo C4, ataca a torre. A torre vem para A2. E agora, H6. E... Poxa vida, H6! Isso mesmo. Um lance... Praticamente diz assim, ó. Não quero nada. Tá ligado? Tô te sufocando aqui. Minhas peças já tão entrando no teu campo. E eu tenho tranquilidade pra jogar H6. Por quê? Porque eu... Sei lá. Tá entendendo? Meu rei tá aqui de boas e eu quero jogar meu H6 aqui de boas. É o típico lance que faz o estômago do adversário. Meu, que dá uma revirada. Tá entendendo? Seguiu o cavalo H2. Meu, que dá uma reposicionada nas peças pra ver se soluciona alguma coisa. Se defende. Seguiu o cavalo D2, atacando a dama. E aí? A dama é pra onde? Tem C2, né? Depois temos dama C4. Com pressão cada vez maior aí na galera. Agora. Pressão em tudo que é canto. Temos cavalo F1. Tem muito o que fazer aqui, a não ser tentar dar uma trocada nas peças. Temos cavalo tomo pião em E4. Eu tava caindo de todo jeito aqui, esse pião. Temos cavalo E3 atacando a dama. A dama volta pra C8. Tem tranquilidade. Não tem nada de especial. Dama C1. Temos aí cavalo D2 apoiado pela sua torre. E agora ameaçando aí algo do tipo... Quem sabe cavalo F3 cheque, tá? Tem esse bispo aqui. Seguiu o cavalo F1. Mesmo tentando dar uma trocada nos cavalos. Seguiu de fato na partida do cavalo F3 cheque. Tá? A gente vai ver. Mas bispo tomar aqui também. Era muito forte. Tomar aqui. Depois de rei toma a dama aqui em C6. É uma alternativa muito forte. Depois de cavalo F1. Por que cavalo F3 é muito forte também? Cheque, né? Porque depois de bispo toma o cavalo F3. Bispo toma em F3. O último lance do jogo foi rei H2. Por que rei H2? As negras agora estão ameaçando jogar a dama aqui em H3. E aí depois que ela vem pra H3 ameaçando o mate, né? Aqui no rei adversário. Então, as brancas são forçadas a jogar rei H2. E aqui o jogo acabou. Provavelmente, pelo que eu sei até hoje, parece que foi por causa do tempo. Tá? Então, por causa do tempo. As brancas perderam no tempo. Porém, as negras é óbvio que estavam com uma posição muito mais superior. Com um pinhão a mais. E além disso, com ameaças cada vez mais fortes. Tá? E por aí vai. Aqui agora poderia seguir o quê? Provavelmente, torre D1 seria o lance mais forte. Esse torre D1 aqui é apoiado por duas peças. Tá? Mesmo depois das trocas aí. É... A dama estaria com problemas e tal. Mesmo que a dama saísse pra depois pra E3. Como é que as brancas vão defender o cavalo? Aqui, né? Meio complicado pra defender esse cavalo aqui. Além disso... Além disso... Né? Porque também... Se mover o cavalo... Tem essa possibilidade do mate. Aqui. Com a torre. E se mover o rei... Se mover o rei... Depois... Tem a possibilidade aqui, né? A dama. Bom... Então... Essa foi a nossa partida da semana. Tá? Uma vitória aí do Magnus Carlsen em 2010. Numa partida Blitz, tá? Então, uma partida Blitz. Um do tempo fundamental. Eu espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado. Desde já. Agradeço demais. Todos os comentários que vocês mandam. Por favor, continuem mandando os comentários. Eu adoro ler todos eles. Posso não responder por causa do tempo. Mas eu leio todos e eu fico muito contente quando eu vejo a galera comentando, dando sugestões, críticas, enfim. Meu muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.